O meu padinho do Juazeiro Eu sou Romeiro, vim te visitar Com muita fé, venho de longe Minha promessa, vim pagar Com muita fé, venho de longe Minha promessa, vim pagar Sou o Romeiro do sertão Tenho paz no coração Sou o Romeiro nordestino Vive em peregrinação Eu sou o Romeiro da mãe das dores Eu sou o Romeiro de Freitamião Eu sou o Romeiro de São Francisco e do Padim Sim, sou o Romão Eu sou o Romeiro da mãe das dores Eu sou o Romeiro de Freitamião